E aí galera da internet, que merda, nunca sei como começar essas porras, então gente, eu vim aqui pra dar um recado rápido, uma coisa aconteceu e mudou um pouquinho como eu vou fazer as coisas, eu tava parado há um tempo, e eu vou explicar porque que eu tava parado há um tempo. Aconteceu que eu tive que mudar minha rotina mais uma vez e eu não podia mais fazer lives como antes, então eu dei mais uma paradinha, então eu tô parando com esses retornos, as lives são espaçadas mesmo assim, às vezes eu faço muita live, depois eu volto a fazer, depois eu paro de fazer, depois eu volto a fazer e assim vai. Vai ser assim até eu realmente, eu não sei, eu não sei quando isso vai parar, mas eu sei que agora eu voltei pra fazer as lives todo dia e hoje eu acho que vai ter live, eu só não sei o horário, porque depende muito da minha rotina. Beleza, mas o recado que eu vim dar é o seguinte, há um tempo atrás eu tinha o meu canal da Twitch, que era o Stalkerman 2, esse canal, a Cortana, cala a boca a Cortana. Com uma entrada aqui, o toque de Wi-Fi é ali. Pronto, calei a boca da Cortana. E... onde que eu tava? Ah, sim, eu tinha o canal Stalkerman 2, e um dia, em um acesso de frustração e devo dizer um pouco de raiva da Twitch TV, problemas que eu tive com a Twitch TV e tal, eu já tava afim de sair da Twitch TV e tal, eu deletei o meu canal. E aí, conversando depois com um amigo, Salsa e a galera que eu conheço, eles deram um argumento muito bom pra eu voltar a fazer lives e eu me arrependi de ter deletado o canal. O que que aconteceu? Eu entrei num processo de recuperação do canal deletado, já que fui eu mesmo que deletei. A Twitch demorou muito pra me responder e a resposta foi negativa, então eu meio que desisti e criei o Stalkerman 3, que é o canal que eu tenho... Ah... tenho feito lives. Só que ontem eu descobri... Ontem eu descobri que o Stalkerman 2 tinha voltado. Então, eu vou voltar as atividades com o Stalkerman 2, então o link tá aqui embaixo, então se vocês seguiam o Stalkerman 3, sigam o Stalkerman 2 aqui embaixo e eu vou voltar a fazer lives e hoje vai ter live e é isso. É esse o recado, gente. Muito obrigado pela atenção, vocês são pessoas lindas, não esqueçam disso e continuem jogando, seus fofos. Como é que eu desligo isso aqui?